O que é felicidade? A felicidade é uma emoção humana que muitas pessoas buscam em suas vidas. Ela é frequentemente descrita como uma sensação de bem-estar, satisfação, alegria e prazer. No entanto, a felicidade pode ser definida de muitas maneiras diferentes, dependendo das experiências e perspectivas individuais. Algumas pessoas veem a felicidade como uma conquista ou realização pessoal, enquanto outras veem a felicidade como uma sensação de paz interior ou equilíbrio emocional. Algumas pessoas podem encontrar a felicidade em relacionamentos, enquanto outras podem encontrar a felicidade em sua carreira ou hobbies. No entanto, a felicidade não é uma emoção constante e ininterrupta. É natural que as pessoas experimentem altos e baixos em suas emoções e estados de humor. A felicidade pode ser influenciada por muitos fatores externos, como eventos da vida, circunstâncias financeiras e relacionamentos interpessoais. Apesar disso, a felicidade também pode ser influenciada por fatores internos, como atitudes, valores e crenças. Praticar a gratidão, a positividade e o autocuidado podem ajudar a promover sentimentos de felicidade e bem-estar. Além disso, o envolvimento em atividades que trazem significado e propósito à vida pode ajudar a aumentar os sentimentos de felicidade. Embora a felicidade seja importante para muitas pessoas, é importante lembrar que não é a única emoção que importa na vida. A vida é uma mistura de emoções positivas e negativas, e é importante estar aberto a todas elas. Além disso, a felicidade não é algo que possa ser alcançado de forma constante e permanente. É importante encontrar um equilíbrio emocional saudável e ser gentil consigo mesmo durante os momentos difíceis. Em última análise, a felicidade é uma emoção subjetiva e pessoal que pode ser encontrada de muitas maneiras diferentes. É importante ser aberto e flexível em relação às expectativas e estar disposto a crescer e evoluir emocionalmente ao longo do tempo.